Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Você gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja.